Santo é o Senhor Poderoso Santo é o Senhor Poderoso Não importa a circunstância vou te adorar Quero ser a praça viva que quem vai notar Me reúno com os adoradores nesse lugar Glorificamos, invocamos teu nome Te entronizamos Não há outro Tu és o meu Anjos e querubins Te adoram Teu reino Não tem fim E para sempre Te adoram 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 Que Deus te abençoe Eu amo o meu nome E para sempre Te amarei Eu amo o meu nome Eu amo o meu nome Toda a majestade Aleluia Yeshua Rosana Ontem e hoje Para sempre Eu amo o meu nome Eu amo o meu nome Eu amo o meu nome Toda a majestade Eu amo o meu nome 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 Toda a majestade Amém. Amém.